A entrevista com o meio campista Felipe Souto, um dos reforços do Botafogo para a temporada, para o Campeonato Paulista. Felipe, primeiramente gostaria de você falar a importância do acerto com o Botafogo, a disputa do Campeonato Paulista para a sua carreira. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Botafogo pela oportunidade. Acredito que sou um privilegiado por ter sido escolhido para participar dessa campanha no Paulistão de 2022. Fiquei muito feliz com o convite e prontamente aceitei. Então, desde que surgiu a possibilidade, eu fiquei realmente entusiasmado e vim com a cabeça, com a expectativa de fazer um grande Paulistão e ajudar o Botafogo. Felipe, com a sua experiência, como está vendo a montagem do elenco para o Paulistão? E quanto o Covid, na sua opinião, pode interferir na competição? Bom, eu creio que o calendário no Brasil dificulta muito a formação de elencos, porque cada competição termina em uma data. Então, nós estamos vivendo um problema que muitas equipes também estão vivendo, que é a apresentação de jogadores de forma espaçada. mas isso faz parte, como eu disse, da rotina de todas as equipes. Então, os reforços têm chegado, mas ainda não estão todos aptos a treinar conosco. Tem a questão do Covid também, que novamente tem nos atrapalhado em nível nacional. Mas eu creio que as contratações têm sido bem feitas. Espero que os jogadores que estão vindo possam rapidamente entender o modelo de jogo e as ideias do nosso treinador, Leandro Zago. E com isso, nós tenhamos força e principalmente o entrosamento necessário para chegar bem na estreia do Paulistão no dia 25. Felipe, seu contrato é só para o Paulistão. Qual o motivo de não ter um vínculo a longo prazo com o Botafogo? Bom, isso foi uma conversa realizada entre mim e a diretoria. Ficou decidido que seria esse primeiro momento apenas do Paulistão. Eu não costumo entender o futebol tão a longo prazo, principalmente se tratando de dois semestres tão distintos, ainda mais que esse ano vai haver a Copa do Mundo. Então, muita coisa vai ser diferente. Eu optei, juntamente com a diretoria, em fazer o Paulistão, mas há um interesse, tanto meu quanto da diretoria, eu acredito, de permanecer. Lógico que vai depender da minha performance, vai depender da performance do Botafogo e também de outras condições, como manutenção de comissão técnica, mudanças no elenco que são naturais do futebol. Essa é uma decisão para ser tomada após o Campeonato Paulista. Por enquanto, o foco é único e exclusivamente nessa competição regional, que é tão difícil e é tão importante para todos nós. Felipe, você já conhece o futebol paulista. Para essa primeira competição, na sua opinião, já se encontra em condições de ser o titular do Botafogo? Eu acho que estou no processo para isso. Hoje nós estamos no dia 11 de janeiro, faltam 14 dias ainda para a estreia, então há muito o que ser trabalhado, nas minhas condições, mas também em condições coletivas, para todos nós chegarmos no dia 25, no dia da estreia, em condições favoráveis, propícias para fazermos uma grande estreia e depois continuarmos na sequência do campeonato em um nível de atuação significativo. Eu acho que esse processo de evolução faz parte e eu me encontro inserido nesse processo, assim como todos os outros jogadores. E se fosse para eu decidir quem seria o titular, certamente eu me escolheria, até porque eu acho que eu vim para isso e estou me preparando para isso, obviamente respeitando as escolhas do treinador e também nossos companheiros, até porque faço parte de um esporte coletivo em que todos são igualmente importantes, mas tenho me preparado e me capacitado para ser um dos 11 e ajudar da melhor forma possível. Felipe, a última pergunta, você possui mais características de volante ou de meia? Fale um pouco do seu estilo de jogo, por favor. Eu acho que com a evolução do futebol acabou um pouco isso. Hoje sou nomeado, denominado como um meio campista e acredito que todos os jogadores que atuam no meio campo são meio campistas. Eu preciso saber exercer, executar funções que outrora eram exclusivamente de uma posição. Existia antigamente o camisa 5, o camisa 8 e o camisa 10. Hoje eu, assim como todos os outros meio campistas, preciso saber o que cada função exige, o que cada treinador precisa que o jogador realize em determinadas funções. Então hoje eu posso atuar tanto como um primeiro homem, como um segundo homem. Então acho que mudou um pouco, hoje eu sou meio campista, com a principal característica de organização de jogo. Eu me considero voluntarioso para, na parte defensiva e na parte ofensiva, eu consigo participar desses dois momentos do jogo e isso é necessário. Acredito que tenha um bom passe, um bom posicionamento, boa leitura de jogo, muita entrega, muita dedicação que fazem parte do meu trabalho, da minha profissão. E ao longo do tempo espero que outras características boas surjam e as que não são tão boas não apareçam. Isso vai significar que eu vou estar atuando bem e o Botafogo vai estar também muito bem. E aí